Em nome de Jesus, pela vida da Weller, seu companheiro, seu filho, que a bondosa mão de Deus continue abençoando. Salmos de número 103, é um salmo de Davi, vamos estar vendo alguns versos, que está escrito Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que eixa a tua boca de bem, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Glória a Deus. Tomar assenso, meus irmãos, em nome de Jesus, Deus continue abençoando a irmã Elane, que bondosamente cedeu esse espaço, fez o voto ao Senhor e agora ela está pagando o seu voto a Deus pela vida do irmão Vã, o pai da irmã Elane, pela mãe também, que isso é resultado que a Elane foi bem criada. E os filhos, né, eles são, eles se refletem, né, o que o pai ensinou, a gente vê a preocupação da irmã Elane, esse amor, essa preocupação do amor próximo que ela tem, como diz a missionária. E isso é louvável. O Salmos, é um Salmos de Davi, Davi, ele convida a sua alma, ele mesmo, para agradecer a Deus, né, a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E nós somos um ser tricótomo, que possuímos um corpo, uma alma e um espírito. E Davi sabia muito bem dos grandes benefícios que Deus fez na vida dele, dos grandes livramentos que Deus livrou do urso, Deus livrou do leão, e tantas outras feras do campo que vinham para arrebatar as ovelhas, as poucas ovelhas que Davi cuidava, as ovelhas de seu pai. Eu falo pouca porque os irmãos de Davi, quando Davi foi chegando lá no acampamento, que o Filisteu estava afrontando o exército do Deus vivo, os irmãos de Davi disseram, o que você está fazendo aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas? E Davi, ele cuidava de ovelhas, era um verdadeiro pastor, e ele sabia muito bem, ele agradecia a Deus, e no Salmo 103, ele começa a agradecer a Deus por todos os benefícios. Ele diz, ó minha alma, não esquece de nada, não esquece de nenhum benefício do Senhor. Bem, diz, ó minha alma, Senhor, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Davi sabia que só Deus podia perdoar os nossos pecados, as nossas iniquidades, e só Deus sara todas as enfermidades. E sabemos que a bondosa mão de Deus, Deus usou pessoas, Deus usou os médicos, e hoje, o Eve está aqui, e isso é resultado que Deus não perdeu o controle, o Eve. Que Deus, Ele estava no controle e ainda está no controle da sua vida e da sua família. O Senhor ensara as nossas enfermidades. Existe o milagre e existe a cura, o milagre instantâneo, né? Vê, a pessoa vê. A cura, ela é progressiva. Hoje você está melhor, amanhã ainda melhor. Quando chega um certo tempo, você procura aquela doença, aquela enfermidade, e você não encontra mais porque Deus o cura. E vemos que a vida da Eve, Deus foi curando progressivamente, foi melhorando, melhorando, e ela está aqui conosco, graças a Deus, porque o Senhor, Ele cura todas as nossas enfermidades. E que redime a tua vida da perdição, e te coroa de bens e de misericórdia. O Senhor que redimiu a nossa irmã Ellen, que coroa ela de misericórdia, porque isso foi misericórdia. Foi a misericórdia de Deus por ela, que enche a tua boca de bens. Hoje tem que falar, nossa boca está cheia de bens, para agradecer a Deus, e de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. A águia é um dos animais que está bem velha, e ela sobe para o mais alto monte, e fica longe dos predadores, e ali cai tudo, as unhas, o bico, e tem vezes que ela se bate naquelas montanhas, para aquelas unhas saírem, e ela sofre muito. Mas com o passar do tempo, aquela águia que chegou ali moribunda, triste, sentindo, passando por essa metamorfose, ali ela sai uma águia linda, com penas nova, com novo bico, nova zune, pronto para voar. E isso aconteceu com a nossa irmã, que passou por essa noite negra, por esse momento difícil na sua vida. Mas hoje ela está com uma águia, renovada, graças a Deus, conforme a palavra do Senhor. E a irmã Elane fez esse voto. Nós, os protestantes, não fazemos promessa, nós fazemos voto, porque entendemos que quem faz promessa é Deus. Deus faz promessa ao homem, e o homem faz o voto a Deus, e foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas, quando ele fugiu de diante de Deus, ele desceu para o navio, foi para o porão, jogaram ele no mar, desceu para o mar, viu o grande peixe, engoliu Jonas, Jonas desceu para o ventre do peixe, e o grande peixe desceu para o coração do mar, para o lugar mais fundo. No livro de Jonas, no capítulo 2, versículo 7, diz, Quando eu desfalecia em mim, a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. O versículo 8 diz, Aí o versículo 10 diz, Então, Jonas ali, passou três dias, três noites no ventre do peixe, eu acredito que muito escuro, cheio de algas, e falando humanamente, não tem como um homem passar três dias no ventre desse grande peixe. Mas Jonas passou, e ali ele orou a Deus, ele fez um voto ao Senhor. E o Senhor ficou observando Jonas, e Jonas orou, buscou a Deus, e disse, Senhor, se o Senhor me levar, agora eu vou pregar a tua palavra. E quando Deus viu que Jonas estava bem preparado mesmo, que Jonas fez um voto ao Senhor, e ele disse, o que eu vou ter, eu vou pagar, porque do Senhor vem a salvação. O Senhor salvou Jonas novamente. E o que a irmã Elane fez, e ela está pagando agora, esse voto ao Senhor. E nós estamos alegres, pois a Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram, mas também nós devemos nos alegrar com aqueles que estão alegres. Se hoje nós chorarmos, mas não é um choro de tristeza, é um choro de alegria, porque do Senhor vem a salvação. O Senhor nos livra da perdição eterna, mas o Senhor também nos salva do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola ao meio-dia, como diz a palavra de Deus. O Senhor nos salva de muitos acidentes, de muitas enfermidades, e o salmista diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei nada. E isso aconteceu com a vida da irmã Elane, o Elane, que andou pelo vale da sombra da morte, mas aqui está para contar a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde debaixo do Seu grande e imenso amor, e que possamos fazer voto ao Senhor. A Bíblia diz que é melhor não fazer voto do que não cumprir, porque Deus não se agrada de sacrifício de todo. É bom fazer voto, é, mas tem que cumprir. Uma vez a pessoa chegou e me disse, pastor, eu estou com cinco votos para cumprir. Quer dizer, tu fez cinco, acumulou um bocado de voto, não cumpriu ainda. Que coisa. Então faça logo, cumpre, pague a Deus o seu voto. Quem faz voto e não paga, ele está devendo a Deus. É um pecado muito grande. Então nós devemos pagar a Deus os nossos votos e ser agradecidos. Podia muito bem, né? Tem gente que recebe muitas bênçãos de Deus. Aí convida uma turma de amigos, aí bebe uma cervejinha, uma pinta, uma carne assada, um frango, aquela coisa, e ali conversa e fica por ali mesmo. Mas esquece de agradecer o autor da vida que deu o livramento e a salvação para a pessoa. Então, que possamos agradecer a Deus cada dia, como fez aquele leproso que Jesus curou dez, mas só voltou um para agradecer. Os nove não voltaram. Que possamos ser agradecidos nesta noite em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus nos guarde. Deus abençoe aos dirigentes do culto, de missão, do culto nos lares. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe os nossos tocadores, os vizinhos que aqui estão, os irmãos da congregação, a todos presentes, a irmã Elane, que Deus continue abençoando a Senhora. Eu falo Senhora com respeito, seguimos sempre de novo. A Senhora, ao Senhor, esse jovem Senhor, que você deu esse espaço tão bom. Que Deus abençoe a todos, a igreja, vamos ter culto amanhã, lá no templo.